Fala aí galerinha da S.C.Life Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Enelo Gamer aqui. Vamos continuar com o detonado de Batman. Eu vou rapidinho fazer uma side mission só para mostrar para vocês, para vocês não ficarem cobrando depois. Em relação a história que o Batman falou, se não for no vídeo anterior, ele falou para o Dr. Frio que ia recuperar a mulher dele e isso surgiu como side mission, a comissão principal. Então eu vou estar aqui recuperando ela para vocês poderem ver. Outra coisa é que eu já derrotei o charada até. O Inside Missions... Oh, como consegue, velho? Puta aquela merda. Dá uma raiva disso? Vai, vai, vai. Beleza. Eu derrotei o charada já, em Side Missions. E é isso aí, vamos lá pegar a mulher do Dr. Frio. Quem eu vou bater? Nesse daqui, claro. O que é isso aí? Rapaz. Olê Vou pegar esse aqui agora Beleza Tá trancado, esqueci Opa Conseguimos aqui galera Agora a gente tem que voltar lá no frio e avisar ele que a mulher tá aqui A mulher dele né Vamos lá avisar, mas deixa eu atender o telefone Isso aqui é de uma missão secundária também, tá chata pra caramba Deixa o saco Good, that is very good, you'll need that to solve my little game You may have heard that I have been providing salvation to the mindless drones lucky enough to answer my calls Hardly salvation, you've been killing them That's a question of perspective For example, from where I'm standing, I can see three little piggies just waiting for me to cure them of life From their perspective, I'd imagine they see things differently If you hurt them, Zez, I will hunt you down I bet you will But first, a little game Right now, somewhere in Arkham City, there's a phone ringing I know it's a big place, but you need to find it Take too long, and I kill these piggies And don't try anything clever I had a friend help me bounce the signal through every relay from here to Bloodhaven You will never find me Now hang up that phone and start running Ring, 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 ring Beleza, galera Vão aparecer muitos próximos Ó, eu vou ter que ir lá pro telefone, cara É muito chato isso aqui mesmo Eu tenho que hackear esse cara Eu tenho vários telefones pra fazer Isso é chato Ocupa tempo Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou mostrar pra vocês Essa site mission chata pra caramba Ela não tem mínima graça Porque, sinceramente, a gente vai entender mais de dez telefones Ao percorrer do game Só pra conseguir aí Como que eu posso dizer pra vocês Descobrir onde esse cara tá Porque parece que ele tem um anti-hack muito poderoso Então, é foda Vamos lá, ali, rapidinho Pra atender o telefone, né Tá ali Aqui, ó Eu vou ter que fazer nessas porcarias aqui E... Eu sei que isso é muito chato Chato pra caramba Então, eu vou continuar só com a história comum, tá? E isso daqui Essas partes chatas Eu vou estar cortando sempre, tá ok? Então, eu vou acelerar essa parte aqui Só pra vocês terem uma noção de como que é Tá ok? Pra vocês verem E o resto Eu vou cortar, tá? É isso aí Beleza, galera Beleza A gente pode olhar aqui, ó As side missions todas acabaram Então, vamos aí Pra missão principal Que é aqui Que eu odeio É muito difícil de entrar aqui Tá, então Vou fazer o seguinte também Eu vou aproveitar aqui Que a gente tá na vida dos cortes Da aceleração aí Eu vou dar um corte aí Pra quando tiver lá na frente Lá do bagulho Eu volto, beleza? Beleza, galera Voltei Chegamos aqui Aqui é a parte do Coringa chata Pra caramba Eu esqueci É, eu acho que eu deixei aí Pra vocês aí Pra vocês verem aí O que aconteceu Com certeza Vamos lá Bate nesse cara aqui Vamos lá pegar o Sniper ali Toma Tem um monte aqui, hein, velho Opa Pega ele aqui Vamos pegar aqui os cara Beleza, foi um Foram todos Vou dar uma melhorada aqui Mais uma coisinha de combate Meu rapaz Golpes críticos É muito bom Beleza Ó, desbloquei uma aí, ó Rapaz Rapaz Bom, essas partes aqui Essa parte é chata demais Olha só que mongoloide que eu tô fazendo aqui, cara Vamos deixar andar Eu só ouviu do meu pai Ele foi enviado para o Cidade do Cidade Strange está pedindo que o protocolo 10 Se ativou Gordão sabe o que o protocolo 10 é? Só que é o melhor caso A medida que o segurança Nossa Nossa Abaixe Vamos lá Beleza Sobe Aê Beleza Agora R1 O bagulho é tenso, rapaz Partiu Vamos lá Subir até aqui Abre aqui Opa Tá, os caras estão ali A última coisa que eu ouvi foi que os doctores não puderam salvar eles O Quinn até teve que me torturar uma senhora do Cidade do Cidade Cala a boca Cala a boca Rapaz Esse cara aí Foda demais Vai dar, vai dar Consegui Cagada Ah, não deixou Beleza 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 Essa é o General Jay Com um pequeno update sobre o que está acontecendo aqui em Arkham City Quero saber dele não Quero saber dele não Deixe-me explicar para você o que está acontecendo O Joker está ganhando Você e seu boss Estão ganhando Agora Nós queremos o Joker Por favor Ajuda o cara O cara é bandido, eu tenho que bater nele também Quer ver? Quem diria Quem diria Se salvou pelo Batman Vai? Ah, o cara está doidão Olha lá Falei Mas está salvo Está salvo Então está bom Vamos ver Aqui agora Beleza Beleza Atacar aqui o negócio Passa para cá Agora Vamos no gás Abaixa Ai caramba Não me faça isso Meu rapaz Rápido Ele ir para lá Para lá Puxa Está difícil A mana vai conseguir Ixi Trava o que? Não me ferrei Problema não A gente vem por aqui Agora Agora para cá Eu estou Hacido no ccTV Os membros de cc Estão voltando Eles não se sentem felizes Eles estão dizendo Estranho que estão Desapointados em ele Que eles nunca acreditavam Que o protocolo 10 precisasse de ser ativado Mas eles lhe dão permissão Não eles? Boa noite Protocolo 10 Vai começar em 30 minutos Beleza Agora Vamos lá De novo Né? Mas rapaz Ah essa parte é chata Vamos lá Agora a gente vem para cá Com essa porcaria E acerta aqui Aí ó De primeira mano Dei sorte Beleza Beleza Agora Pegar nosso gelinho Descer aqui E vamos embora Subir aqui Caramba galera O bagulho está bem Chato Essa caminhada Aqui Tá abriu a porta Que era fechada E o caminho Por aqui né Não tem nem como Puxa empurrar isso aqui É não tem não Tá Vamos Seguir nossa caminhada então Ai caramba Opa rapaz Cuidado Oh Deus É você Eu estou desculpa Está tudo bem Você está segura Você é sorte Eu poderia ter matado você com essa coisa Acredite-me doctor Quando alguém toma um espalho em mim Com uma pipa Eles não tem a chance de me desculpar O que está acontecendo? Eu fiz o que você disse Estou desculpa Estou desculpa E deixei um olhar O que eles estavam Estão colocando as coisas No chão Na próxima sala Eu não sei o que eles são Parece que o Joker Estou tentando me parar Com as minas Vai funcionar? Eu vejo preocupado? Preparado? Não Preparado? Muito Você parece terrível Não se preocupe Me Volte para onde você está escondendo Eu vou lidar com as minas Beleza Bom, galera Nosso vídeo já está grandinho Quase com 20 minutos Está ok? Eu vou continuar no próximo vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Está ok? Se inscreva no canal Se vocês são inscritos Avalir, comentem, dê aquele like Se gostaram e também Adicione o vídeo aos favoritos Está ok? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um grande forte abraço A todos vocês E valeu!